Música Segue mais uma edição do Educar em Casa, aula de revisão da disciplina de ciências, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro segue composições de um ambiente, os seres vivos, os elementos não vivos, o sol, o solo, a água, o ar. Fazem parte do meio ambiente os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos, eles nascem, crescem, produzem-se, podem reproduzir-se e também morrem. Nós somos seres vivos, as plantas são seres vivos. Elementos não vivos, eles não nascem, eles não crescem, não reproduzem e não morrem. Há exemplo disso, nós temos a água, a rocha. O sol ilumina a terra e também aquece. É o solo que permite o crescimento e desenvolvimento das plantas e é nele que vivem muitos animais e também pessoas. As rochas interagem com outros elementos do meio ambiente, tipo água, chuva, vento e etc. E com os seres vivos. As rochas, elas são desgastadas por esses elementos e formam diversos tipos de solo. A depender da água, da chuva, do vento, elas vão se modificando. A água cobre a maior parte da superfície da terra. Na terra, a maior quantidade de água salgada do que água doce. Por isso, a necessidade de ser consciente ao utilizar a água doce existente no nosso planeta. O ar existe em todos os lugares. As pessoas, os outros animais e as plantas inspiram e expiram o ar, que é uma mistura de gases, vapor de água, micróbios e impurezas. Não conseguimos viver sem o ar. Aqui vamos às atividades. A primeira é, marque V para as respostas verdadeiras e F para as falsas, para defender o meio ambiente. Então, aqui, quanto mais se utilizar pilhas comuns, eu vou estar ajudando, contribuindo para que o meio ambiente, ele possa estar favorecendo a nossa qualidade de vida ou não? É uma situação verdadeira ou falsa? Exatamente, ela é falsa. Vamos utilizar, é preciso se utilizar pilhas recarregáveis. Tomar banho demorados. É uma situação fácil, é falsa. Falsa por quê? Porque você tem que estar economizando, porque como nós já aprendemos, existe uma quantidade pequena de água doce e nós precisamos cuidar dessas reservas existentes. Utilizar sacolas de papel, lona ou tecido para fazer compras. Eu vou estar colaborando ou não? Vou sim, com certeza. Apagar a luz ao sair do meio ambiente, ao sair do ambiente que eu estou ali inserida, é uma situação verdadeira. Utilizar mais a bicicleta, cuidando da saúde e do meio ambiente, que assim eu vou estar colaborando com o quê? Com o ar mais saudável, sem tanta poluição. É uma situação verdadeira. Complete as frases. O pintinho nasce do... Isso mesmo, ovo. As plantas se desenvolvem no... Solo, água, vaso, terra. Certinho. A cadela se reproduz e nascem os... Filhotes. A barata geralmente com inseticida morre. Exatamente. Isso aqui é o processo, não é? De... É o processo do ser vivo, né? Que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Terceira questão, complete com a legenda, certo, com uma estrela e errado, com um raio. O vento é o ar em movimento? Exatamente. Certa. O ar não move moinhos e barcos à vela? Não, 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 não. Ele está errado, ele move sim. Barcos à vela. O vento forte é chamado de brisa? Não, a brisa é aquele vento suave que passa ao nosso corpo, né? O ar não tem cor nem cheiro? Ó, verdade, porque ele não tem cor, ele é transparente e também não tem cheiro. Amém. O ar não tem cor, ele é pareta. Não tem cor, ele é pareta. Abertura